O dermatologista Dr. Márcio Valeriano orienta sobre os cuidados com a pele diante aí dessas altas temperaturas. Com esse calorzão sem limites, com essa alta temperatura no Brasil e Minas Gerais, inclusive aqui em Paracatu, nós vamos conversar com o conceituado dermatologista Dr. Márcio Valeriano. Ele vai dar algumas orientações importantes para a população. Eu vou começar aqui perguntando a ele o seguinte, doutor, quais são as medidas preventivas que devem ser adotadas diante desse forte calor? Bom, Will, com as altas temperaturas, além de hidratar bastante, tomar bastante líquido, proteger-se do sol e evitar a exposição nas horas mais quentes do dia. Muito bem, nós estamos conversando com o dermatologista Dr. Márcio Valeriano. Dr. Márcio, e os cuidados com as crianças e idosos? Bem, as crianças e os idosos são as faixas etárias de maior risco, portanto, devem tomar bastante cuidado com essas duas faixas etárias. Além das medidas que nós já citamos de hidratação e proteção solar, tomar bastante precaução nos horários mais quentes do dia. Uma das preocupações também que é extremamente importante é sobre aquelas pessoas que têm doenças de pele. Hein, doutor? E quais são as medidas importantes? Bom, a maioria das doenças de pele nós devemos evitar o sol. Raríssimas as exceções que nós orientamos tomar sol em alguma parte do dia para algumas doenças. Mas neste calor, neste tempo seco, é impossível a gente orientar pegar sol. Eu fico agora me perguntando o seguinte, doutor Márcio, as pessoas que ficam dentro de casa, dentro de casa a gente sabe que também o calor chega e chega de maneira muito forte. O que o senhor sugere então para as pessoas que infelizmente precisam ficar boa parte do dia em casa com esse caluzão? Em casa, permanecer nos ambientes mais frescos da casa. Fechar portas e janelas para impedir que os raios solares entrem e esquentem o ambiente. E hidratem bastante durante todo o dia, pessoal. Estamos conversando via internet com o conceituado dermatologista, doutor Márcio Valeriano, falando algumas dicas importantes, cuidados preventivos durante esse período desse calor insuportável. Aqui na nossa região a gente está ultrapassando a casa dos 39, 40 graus. E as pessoas, doutor Márcio, que praticam atividades esportivas nesse período de muito calor? Para quem gosta dos treinos em academia, dos esportes, como o beat tênis e o futebol, que está bastante na moda, evitem os horários de pico do sol. Hidratem bastante, protejam-se com os protetores solar, boné, chapéus. E vamos ter uma vida bastante saudável e tome muita precaução nestes dias, porque ainda temos muito calor por vir. Muito bem, agradecemos ao dermatologista doutor Márcio Valeriano, que participou com a gente via redes sociais para explicar e falar um pouco mais sobre os cuidados que todos devem ter diante desse forte calor que aflinge a cidade de Paracatu, exemplo do que ocorre em Minas e no Brasil.